Música Música Minha garganta estranha quando não te vejo Música Minha garganta estranha quando não te vejo Música Minha garganta estranha quando não te vejo Música Vem madrugada perdoar com o seu Que eu me mostro E quem vai dar a sua presença no seu Música 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 Toca, desenho, queira E trabalha na minha cidade Com faça nossas distâncias Sentir a esperança E que eu me sentar A mente e a desgraça Quem sabe eu vou agora te ajudar Esfiando um ônibus na escola Sozinha Descansada com minhas leias Três quadros E oi 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 Quem sabe o que E oi 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 Amém. Amém. Amém.